Produção do que fez no primeiro ou não é mais com esse lance de posicionamento, depois da jogada, olha o Oeste chegando, Serginho fez o lance, gol do Oeste! Serginho Camisão, e sai aí comemorando, o torcedor do Rubrão, olha só, se abraçando na arquibancada do Teixeirão, o lance aconteceu para o Oeste com 18 minutos do segundo tempo, e o Serginho, olha o lance, depois da tabelinha, sai ali o Serginho, vai Serginho, fez o corte e colocou no canto do Fernando Pras, Diminuindo, um para o Oeste, dois para o time do Palmeiras, Bona! Bonito gol do Serginho, e agora com 18 minutos ainda de partida, tem muito tempo o Oeste para tentar revertir esse placar.